Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Evelyn, seja muito bem-vindo aqui. Já peço pra você chegar deixando seu joinha aí, se inscreve no canal se é novo ou nova por aqui. E no vídeo de hoje vai ser mais um vlogzinho do meu dia, da minha rotina. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então bora começar. Gente, vou começar agora fazendo almoço, eu acordei bem tarde hoje. Vou lavar a loucinha que tá aqui na pia, gente. Vou fazer um macarrãozinho integral. Quem já comeu macarrão integral, gente? Macarrão integral, eu achava que era bem ruim. Mas se você temperar ele direitinho, gente, fica uma delícia. Eu tô gostando mais até que o macarrão normal. Então aí eu vou fazer e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, como tá minha pia aqui antes do almoço. Vou lavar essa loucinha aqui e já vou começar a preparar o meu almoço e também vou guardar aquela louça que tá ali, tá bom? E aí Maybe something's missing inside of you Just a bit of sugar to that heart bitter Maybe you taste different Hold up, hold up, baby I can't sit beside you While you're going on about your simple life Nothing left you thinking Maybe you're not different Go and block your ego Your ego Bom, meus amores, já coloquei água pra ferver ali, ó E eu vou fazer esse macarrão aqui dessa marca Orquídea Aqui tá falando que fica pronto, gente, em mais ou menos 10 minutos, né? Se você quiser um pouquinho mais cozida Eu amei muito, aqui tá falando que é rica em fibras, ó que legal E aí, gente, já tô aqui, ó, fazendo o macarrãozinho Ali tem um arroz de ontem que eu vou esquentar, né? Se o marido quiser comer, eu não vou comer Eu vou comer só o macarrãozinho mesmo Vou fazer ele mais incrementado, sabe? Aí aqui, gente, já lavei a louça Eu não sei vocês, gente, mas eu odeio fazer comida Com a louça suja aqui Ou o fogão sujo Parece que eu tenho a sensação que a sujeira vai entrar ali da comida Vocês são assim também? Aí, gente, eu vou fazer esse macarrão aqui Com o que eu tenho na geladeira mesmo Que é uma linguiçinha que tá ali E a carne moída Ó, gente, enquanto a água tá fervendo Eu vou picar duas linguiçinhas, tá? Um e meia, na verdade Vou picar bem pequenininha Com o que eu tenho na geladeira Ó gente, a água já tá fervendo, já coloquei o óleo, agora eu vou colocar o macarrão Vou colocar essa quantidade aqui, eu quebrei ele no meio Se você quiser, você não precisa quebrar no meio, pode colocar inteiro Ele vai derretendo aqui aos poucos, cozinhando aos poucos Aí gente, eu vou dando uma mexidinha nele assim, pra ele não grudar, tá? Tem que mexer gente, senão se grudar já era, fica mó ruim Aí fica tipo um paçocão de macarrão grudado assim e ninguém gosta de comer Então tem que dar uma mexidinha, colocar o óleo mesmo Fechar a janela aqui por causa do vento Nossa, tem que pegar meu tapete lá fora gente, ó Fechar que senão o fogo ele vai apagando Amor, eu já fritei a linguiçinha e já reservei E se for bacon gente, eu acho que com bacon fica até mais gostoso, tá? E agora eu fritei essa linguiça na mesma panela do macarrão pra não sujar Já tirei a panela do fogo aqui, ó Agora nesse restinho aqui da linguiça ou do bacon que você fritou Eu vou refogar agora a carne moída, tá? Vou usar tempero caseiro, que é esse tempero que eu sempre uso com vocês Vocês já viram eu fazer aqui e usar milhões de vezes Vou colocar um pouquinho de cebola, bem pouquinho, tá gente? Que o Thiago não gosta muito Refogar alho, cebola e depois eu vou colocar o tomate pra fazer junto Gente, eu acho que colocar o tomate faz toda a diferença Pode colocar pimentão também que fica bem gostoso Ó gente, a carne já tá fritinha, tá? Ela não tá seca Eu não deixo ela secar tanto Agora eu vou colocar o tomate Ela só selou mesmo, só sai o sangue, sabe? E um pouquinho de cebolinha Pimentinha do reino Um pouquinho E também um pouquinho de gelo que pega marido Que é esse aqui Que eu sempre mostro pra vocês Esse tempero é uma delícia Pra finalizar o molho Vou colocar esse molho aqui, tá gente? Pronto Vou deixar ferver E depois já vou colocar a linguiçinha O macarrão E vai tá pronto Eu decidi você Watch me under the light So keep me in your sight Cause I can do this all night You can call it what you want I got something else in mind Se inscreva no canal Prontinho, gente! Aqui tá o nosso macarrão integral pra ficar mais fit. Só faltou a Coca-Cola gelada, fala sério, né, gente? Faltou também o queijinho ralado, aqui em casa acabou o queijo, senão ia colocar, ia ficar perfeito, gente. Uma delícia pra quem quer trocar a massa branca pela massa integral. E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer com frango, uma receita mais fit mesmo. Mas aqui em casa, gente, é equilíbrio, então por isso que eu fiz assim, tá bom? Então é isso, gente. Agora a gente vai almoçar que a gente tá morrendo de fome. Meus amores, agora eu vou comer. Como vocês podem ver, eu coloquei bastante milho no meu macarrão. Meu marido não come milho, dizia ele que não é galinha, eu vou comer milho. Vou provar, tá com a cara bem boa, gente. Nossa! Gente, tá muito bom, muito gostoso. Nem parece que é massa integral. Ficou muito, muito bom. Só façam. Oi, gente. Estou indo pra academia agora. Estou indo pro marido. Não tô nem um pouco de vontade, gente, de malhar hoje, mas tô indo mesmo assim. Eu sempre esqueço de levar minha garrafinha d'água, eu já tô levando. Que toda vez que eu vou pra academia, eu tenho gastado dois contos comprando água lá na academia. Né, amor? Ainda bem que o amor comprou pra mim, né? Ai, gente, tá fazendo mó frio aqui em Jundiaí. Tá bem frio hoje. Eu tô até com vontade de colocar uma blusa de frio, mas eu falei assim, não vou colocar a blusa de frio, porque chegando lá eu vou suar do mesmo jeito. Então eu tô indo sem blusa mesmo. Tchau. 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 Gente, sai da academia, olha pra dar ele e vou passar direto, senão eu vou querer comprar um pãozinho de sal. Eu não tô bodeando, viu? Gente, vou passar ali no mercadinho que eu queria comprar uma banana, sabe? Lá em casa não tá com fruta, não. Vou comprar uma bananinha pra nós, né, amor? Sim. Pra gente ir comendo coisas mais saudáveis. Hoje mesmo eu tava com muita vontade de comer doce depois do almoço. Aí o que eu fiz? Falei assim, não vou comer doce. E tinha uma lata de leite condensado lá em casa. Quase que eu fiz num brigadeiro. Falei assim, ah, não vou fazer não. Aí hoje de manhã eu comi uma tapioca. Gente, lá na academia que a gente malha, eles dão álcool pra gente jogar nas coisas. Mas eu acho que aquele álcool lá só tem água. Não acho que aquele álcool tem álcool, não. E daí esses paninhos aqui, ó. O álcool nem arde. Pra mim, lá é água. Cheguei aqui no mercadinho, na mercadinha favorita. Aqui tem um monte de coisa fixe, gente, ó. Eu amo vir aqui. Tem muito temperinho legal. Vocês perguntam do tempero pega-marido. Foi aqui que eu comprei, ó. Ele ali, ó. Sete e pouco. Tem muita... Muito tempero legal, olha só. Pimenta caiena. É meio mexicano isso aqui, né? Pimenta chili. Limão e ervas finas. Limão siciliano. Limão em pó. Olha que legal. Tempero pra limão. Alho frito na manteiga. Vou comprar esse alho frito na manteiga depois. Alho granulado em flocos. Cebola em pó também, gente. Muita coisinha legal aqui. Vou pegar uma banana aqui. Porque lá em casa tá sem banana. Vou pegar a banana. Olha a bananica. Prontinho, gente. Frutinhas check. Amo comer uma mexerica depois do almoço. É muito gostoso. E tá na época, gente, de mexerica agora. Bananinha também. Eu gosto de comer amassada. Aí eu coloco um pouquinho de leite em pó. E coloco no micro-ondas. E tá pronto o lanchinho da tarde, né? Eu quero ficar comendo leite condensado. Acabei de lavar meu cabelo. Lavo meu cabelo, gente, com o produto da Boca Rosa. Que é o shampoo e a máscara. Eu gosto muito. O cheirinho fica muito bom. Tô testando ainda, gente. Mas eu acho que... Eu tô gostando bastante. Eu acho que deixa meu cabelo, assim, bem grosso, sabe? Bem copado. Vou mostrar pra vocês como que tá o fim de tarde, ó. Olha só que lindo. Não tá tão bonito hoje, gente. Mas é porque hoje tá bem frio aqui. Eu já nem tô sentindo frio já, mas... E agora eu vou secar meu cabelo. Eu vou secar meu cabelo, gente, só com secador mesmo. Eu não tô amando modelar ele com secador. Eu acho que com o secador estraga menos do que a chapinha, né, gente? Eu não tenho certeza. Depende do jeito que você usa o secador. Como tá frio hoje, não dá pra eu ficar com ele e esperar secar natural. Ele já vai escurecendo, senão eu posso ficar espirrando, né? E agora eu vou secar meu cabelo. Gente, finalizei meu cabelo. Olha só como ficou. Eu tô amando, gente, essa franjinha nova que eu cortei. Mostrei pra vocês aqui no canal no dia que eu cortei, tá? Então eu quero escurecer meu cabelo, gente, porque ele tá desbotando, tá vendo? Tô doida pra passar um tonalizante escuro de novo, porque eu gostei muito de ficar morena, né? Vocês já acompanham aí, vocês já viram a minha transformação, ó. Fiz só escova. Eu tô amando fazer escova, gente. Eu acho que meu cabelo tá ficando assim mais cheio as pontas, sabe? E agora, gente, eu vou lá na cozinha fazer alguma coisa pra gente comer, um cafezinho da tarde. E é isso, gente, ó. Como que eu vou ficar metida? Tô da hora fazendo assim o cabelo. Ah, gente, eu passei isso daqui, tá? Pra finalizar. Trânsito, vale muito a pena comprar isso aqui, gente. Tem um tempo que eu comprei, usei muito e ainda tenho bastante produto aqui ainda. Então vale muito a pena. Olha. Tá achando que tá atrás da televisão, passarinho, gente. A gente colocou o videozinho pra ela pegar o passarinho. Pega o passarinho, tela. Pega, 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 pega. Pega, pega, vem, vem. Pega, tá achando que cachorro. Oi, dá brilhando no escuro. Só não derruba a TV. Nossa. Vai fazer um batalhão. Pega, 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 pega. Tchau. Pega, 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 pega. Legendas por TIAGO ANDERSON